E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu estarei fazendo o review do kit da Logitech MK295. Primeiramente, essa aqui é a caixa do produto. Ele é um produto que custa aproximadamente 200 reais. Pra quem olha assim de primeira, parece ser um produto bem caro, mas ele oferece umas coisas bem diferentes do que os outros kits nesse mesmo valor. Primeiramente, ele é um kit de teclado e mouse. Tá aqui os dois, certo? Como ele é um kit, tem como você comprar cada uma das coisas separadas. O mouse dele é o modelo M20, fica escrito bem aqui. E o teclado dele é o modelo K295. Eu não achei o teclado pra comprar separado, mas o mouse eu achei pra comprar separado no mercado livre. Ele custa aproximadamente 80 reais. Primeiramente, o teclado é da marca Logitech e tem garantia de um ano. Pelo menos aqui no Brasil, ele tem garantia de um ano. E a principal coisa, a coisa que eu diria que mais se destaca nele, é que ele é silencioso. Muito silencioso. Ele é o kit mais silencioso que eu já vi na minha vida. Tanto é que até no título aqui da caixa, aqui já tá falando, ó, Silent Witterless Combo. Ou seja, ele é um combo silencioso. Na caixa aqui, dá pra gente destacar umas coisas importantes. Tá falando da tecnologia Silent Touch dele, que é por isso que ele é silencioso. Basicamente tá falando que ele tem 90% menos de ruído comparado a outros mouses e teclados aí. Aí tá falando que ele é confortável. O receptor dele tá bem aqui. Receptor Witterless de 2.4 GHz. E tá falando aqui que ele... Você pode ficar até 10 metros de distância dele, que ele vai funcionar. Obviamente, 10 metros se não tiver nenhuma parede. Com parede, essa distância vai diminuindo. Ah, e também tá falando aqui que ele é resistente a derramamentos de líquidos. Esse design resistente a derramamento de líquidos, me parece que isso só se aplica pro teclado. O mouse eu acho que ele não é resistente a água. Não que o teclado seja resistente a água, mas ele tem uma chance de sair vivo dessa, caso derramar uma água nele. Porque se reparar bem, tem uns furinhos aqui no teclado. Tem um furinho aqui, aqui, outro aqui, aqui, aqui e aqui. Pelo menos, foi esses os que eu consegui reparar. Ah, também tem esses dois furinhos aqui. Isso tudo, eu acho que é pra se derramar água, vazar por esse lado. Mas mesmo assim, caso você derrama água, é muito importante se deixar o teclado secando. Ficar um tempo sem mexer nele. Tanto é que se eu olhar por esses furinhos, eu consigo ver o outro lado aqui do teclado. Eu consigo ver a parede aqui, se eu olhar por esses furinhos. É interessante. Olhando assim, você nem percebe que tem os furinhos por essa parte. Mas, se você reparar bem, dá pra perceber um furinho aqui. Se você olhar contra a luz e reparar bem, você percebe que tem um furinho nele. Mas as teclas dele, ó, dá pra se reparar aí, ó, é uma tecla bem juntinha. Ele vem no padrão ABNT2, tem teclado numérico. Vem com uns atalhos aqui, como vocês podem ver, ó. Ele tem aqueles atalhos básicos, aumentar, baixar volume, cancelar o som, trocar de música. Ir pra tela inicial, abrir caixa de mensagens, calculador, enfim. Agorinha eu vou estar mostrando pra vocês o quanto esse kit é silencioso, tá? Mas, eu tenho mais umas coisas aqui pra destacar sobre ele. Quando você compra o kit, ele já vem com pilha. O teclado vem duas pilhas AAA. E essas pilhas que já vem com ele, tá dizendo aqui que dura até 36 meses. É claro que se você quiser que dure um pouco mais, tem a opção de você desligar o teclado e ligar aqui, ó. É importante você estar fazendo isso quando você parar de usar pra economizar a bateria. Vendo o peso do teclado aqui, ele pesa aproximadamente 500 gramas, ou seja, meio quilo. Comparado a outros teclados, ele é um teclado meio pesadinho, considerando que ele é um teclado de membrana. Mas, ele tem uma construção bem boa. É uma construção de plástico, tá? Mas, mesmo assim, mesmo sendo de plástico, parece uma construção bem resistente. Eu achei uma coisa meio estranho. Pra um teclado de membrana, eu achei ele meio que muito grosso. Eu, por exemplo, quando eu fui digitar nele pela primeira vez, eu estranhei, porque eu achei ele meio alto. Mas, eu me acostumei bem rapidamente. Na parte traseira aqui, ele tem umas borrachinhas, pra ele não deslizar na mesa. É umas borrachinhas de qualidade, eu não tenho a impressão que vai sair rápido. Também tem como regular aqui a altura dele. Só tem como regular a um ponto a altura, não tem um ponto intermediário. Ou ele fica baixo, ou ele fica alto. Agora, eu tenho uma coisa meio que pra reclamar sobre ele. Normalmente, os outros teclados, quando você ativa aqui o Num Lock, acende uma luzinha verde. Ou, se não, acende uma luzinha em alguma parte. Normalmente, acende a luzinha por aqui. Ele não acende essa luzinha. Na verdade, ele não acende nenhuma luzinha. Só acende quando eu clico aqui o Caps Lock. Aí, bem aqui, fica um Azinho verde. Isso aí é meio que pra economizar a bateria. Eu entendo o porquê que foi feito isso. Pra economizar a bateria, né? Mas, isso não deixa de ser um ponto negativo. Deixando o teclado de lado, já falei tudo que eu queria falar aqui sobre ele. Vamos falar sobre o mouse. Como eu falei, ele é um modelo M220. Você encontra ele aí na faixa de R$ 80,00, separado. Ele tem um sensor de 1000 DPI. Sim, só 1000 DPI. Lembrando que esse não é um kit muito bem focado pros gamers. Ele é um kit mais focado pra produção, pra trabalho. O mouse aqui não tem segredo. Tem a partezinha que você desliga e liga ele. Ele vem com uma pilha AA. É só uma pilha mesmo. Aqui na parte que você abre, ele tem um negocinho pra você esconder aqui o receptor wireless dele. Quando você não tiver usando, você pode tirar. Caso você for fazer uma viagem, né? O mouse não acende nenhuma luz. Bom que economiza bateria. E não tem segredo, é um mouse bem simples. Ele é um mouse que serve pra você usar tanto na mão direita quanto na esquerda. Ele é um mouse igual, dos dois lados. Ele só tem três botões. E é isso daí. A bateria dele dura aproximadamente 18 meses. Eu não tenho o que reclamar desse mouse. Eu que tô acostumado a usar mouse mais grande um pouco, achei ele meio pequeno. Ele pesa 75 gramas. Pro tamanho dele, eu até que achei ele um mouse pesadinho. Mas é isso daí. Agora, vamos fazer aqui o teste do som das teclas. Então tá aqui, review finalizado. Eu vou comparar ele aqui com outro kit meu. Esse é um teclado bem barulhento. Custou 15 reais, mas tudo bem. Vamos tá comparando aqui entre eles. Caso você queira saber, eu já fiz um review sobre esse teclado aqui. Sobre esse mouse aqui no canal. Ah, eu esqueci de falar uma coisa aqui sobre o mouse. Mas essa partezinha dele aqui, essa borrachinha. Não é uma borrachinha, é uma coisa pra ele deslizar melhor. Isso eu gostei muito. Mesmo meu mouse patch não sendo muito bom. Ele ficou facinho de deslizar aqui. Comparado ao meu outro mouse. Parece que esse mouse tá encalhado. É difícil de deslizar ele. Ele também tem essas borrachinhas, esse meu outro mouse. Mas é diferente. Esse aqui parece ser um negócio de muito mais qualidade. Ele desliza facinho. Tá, mas sem enrolação, vamos comparar aqui o som deles. Tá aqui meu microfone, o BM800. Eu vou dar um clique aqui nele, ó. Eu tô dando um clique forte. Assim ele fica meio barulhento. Vou dar um clique leve, ó. Ele realmente não tem barulho, ó. Vamos clicar aqui com a outra tecla. A tecla dele que tem um pouquinho mais de barulho é essa tecla aqui do meio, o scroll. Certo. Vamos comparar aqui esse som com o som do outro mouse. Observe que esse mouse aqui é bem mais barulhento. Por esse mouse ter esse barulhinho, eu confesso que é meio estranho da primeira vez que eu usei, mas rapidão você já acostuma. Agora eu comparando aqui o som dos teclados. Mal dá pra escutar. No espaço dele. Também é bem silencioso. É um som mais grave. É um som que me parece que não se propaga muito. Agora vamos comparar aqui com esse outro teclado. Observe que ele é bem mais barulhento. Enfim, pessoal. O vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like, inscrever-se no canal, compartilhar o vídeo e tchau! Tchau!